Thompson House Meu Deus, o buba givou Inacreditável Ele parou pra chutar meu gen O gen ficou 50 Esse buba é muito focado Ele ficou olhando pra trás pra ver se pegou o gen de volta Será que ele me lasca o M1 aqui, mano? Caralho, só tem essa paletidinha aqui agora, mano? O que vocês estão vendo? Droga Morri O que o Helse gastei essa paletidinha? Será que eu cheguei em algum locker? Não, não tem locker aqui Uma carga tem que sair na sexta serra? Mano, eu nem conto as serradas ali Eu vou mais pelo filho A porra A porra Tem que sair O base paving e o que aparece um pai de três o caramba na bobinha 4.4 Vamos lá. Oh, achei o Infinity aqui, guys. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, acho que não foi Ghost, não. Oh, meu Deus. 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 Morri, velho Vou usar a parede aqui É o bom que amanhã A partir de amanhã não vai precisar mais Soltar, né Abriu Infinity Caralho, ele abriu tudo, mano Ele abriu em cima também Muito brother Cara, o cara, o Nemesis Demoliu o Saloon, velho Ele vai garantir meu struggle aqui, guys Ah, ela tá abençoando o Totem Em vez de vir ajudar Nice, Kate Nossa, o Demolish ele é muito bom Ah, não consegui tankar, mano Slug, Nemesis Ele vai aplicar, fodeu Nemesis é crazy Nossa 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 Eu consigo chegar no Infinix? Ah, porra, caminhão. Ah, se tu me pegar, tu toma facada, eu te puxo pro Infinix, meu mano. É, acabou pro Nemesis, velho. Acho que ele não me derruba aqui. Deu sim, dois zumbis aqui. Poxa, ele tá na... Cara, ele foi pro Basement? Ele foi pro Basement? É, os zumbis viram que foram... Ah, não, é foda, né, zumbi? O Nemesis abandonou vocês, velho. É, velho, é triste, cara. Eu sei como é. Vocês não precisam ficar tristes que o papai abandonou vocês. Ele tá lá no Basement. É, ele tá lá no Basement. Não vou lá dar um salve pra ele no Basement, não, mano. Cara, quem que era esse cara? A gente enfrentou ele hoje, não enfrentou?